Após o falecimento do nosso querido Zé no último dia 21 de janeiro, alguns alunos da Unify se uniram para homenagear o eterno mascote. A intenção é fazer uma estátua de tamanho real para o cachorro, que será colocada na Unify. Quem puder ajudar é só acessar o site vaquinhacomk.com.br e digitar na área de busca Homenagem Zé. Escolha o valor que deseja contribuir, preencha o cadastro e pronto! Você já estará apoiando esta linda homenagem ao Zé, que tantas alegrias nos deu em vida.